Nós tivemos hoje a quarta reunião da Comissão Nacional, como vocês sabem. É uma honra de termos conosco a presença da ministra Gleice Hoffman. E aqui, em companhia da ministra Isabel Teixeira do Meio Ambiente, nós coordenamos uma reunião que contou com a presença muito significativa de representantes do Executivo, do Congresso, do Judiciário, da Sociedade Civil, em todo o seu aspecto da Comissão Nacional, desde trabalhadores, representantes, trabalhadores, movimentos sociais, indígenas, universitários. E, essencialmente, nós nos posicionamos para fazer uma avaliação desde a última reunião. Desde a última reunião, aconteceram coisas importantes. Foi circulado o projeto zero, o rascunho zero, de declaração da Conferência R mais 20. A gente sucedeu a Conferência de Durban, em que a ministra Isabel Teixeira e o embaixador brasileiro entenderam com grande habilidade a posição do Brasil. E isso aí permitiu que, digamos, o eventual fracasso de Durban projetasse uma sombra sobre as rimas limpas, ainda conquistado e superado de uma maneira, acho, satisfatória e positiva. Também foi circulado há pouco o relatório do painel de alto nível sobre a sustentabilidade global, no qual participa a ministra Isabel Teixeira, e é mais um insumo importante aqui nos nossos debates. Além disso, a presidenta Dilma Rousseff, a própria, no seu discurso, no Fórum Social de Porto Alegre, demonstrando o seu engajamento pessoal e engajamento do governo brasileiro. A maior parte dos comentários foram sobre o Projeto Zero, aí, sinalizando insuficiências, desde insuficiências na área da agenda social, até outras que se relacionam com a juventude, com a agenda da inclusão, com direitos humanos, com florestas, com agricultura familiar, com cultura. Houve comentários sobre a questão da governança, que está lendo os temas da I1 mais 20. E, acho que, de modo geral, todos se posicionam a favor da ideia de que um dos resultados da conferência seja um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso aí ainda caberá um pouquinho definido. E com esses comentários, faço a palavra a minha colega e co-presidente, ministra Teixeira. O ministro Teixeira, o ministro Teixeira, se desistiu o espírito da reunião, e acho que vale destacar, não só o engajamento do governo, mas da sociedade, uma agenda que se mostra agora em duas grandes facetas. Uma internacional, de negociação, e o objetivo da conferência da reunião foi completamente atingida, as contribuições dos vários segmentos, para o assentamento, foi uma contribuição para dar a maior robustez daquilo que é a negociação internacional sobre a declaração do Rio, que é o papel da comissão, vocês lembram que a comissão foi criada para mobilizar e nos ajudar até a posição formal do governo brasileiro, a contribuição da sociedade brasileira para a I1 mais 20, e agora se resolve o processo de negociação, e o acesso interno, que também ficou muito claro, de mobilização de todos os segmentos, para tratarmos o legado da conferência para o Brasil. O papel que o Brasil tem não só como filião, o papel que o Brasil tem como um conceito que aparece no debate, é um país púntico, um país que tem condições de unir vários países, de unir várias situações, que é na restação da pobreza, que é na inovação tecnológica, que é naquilo que é a conservação e proteção do meio ambiente, ou seja, um país que procura crescer, incluir e proteger, e que isso tem sido uma busca internacional de diálogo, e o Brasil tem esse papel. E, obviamente, haverá, se desdobre nessa reunião, essa mobilização nacional sobre o legado da conferência para o Brasil. Como é que nos engajamos, como é que nós nos debatemos, e como é que nós avançamos numa falta de desenvolvimento sustentável, numa visão sobre economia, uma visão sobre a agenda social, sobre a agenda ambiental, que traga inclusão, traga novação, que traga mais desenvolvimento com sustentabilidade. Isso voltou com uma grande verdadeira da sociedade, com impressionante o debate, a mobilização e a vontade de participar e de fazer mais que um êxito a conferência, mas temos uma nova pauta, temos ousados naquilo que é a demanda para o novo modelo do desenvolvimento do Brasil. Algumas das insuficiências que eu mencionei no projeto de declaração, né? Pois é, nós estaremos recolhendo aí todas as propostas. Como vocês sabem, é uma secretaria executiva da Comissão Nacional, integrada por meio ambiente, Itamaraty, Fazenda e Desenvolvimento Social. E aí, digamos, essas contribuições são todas examinadas à luz da participação no próximo momento do Comitê Preparatório. Há um consenso de que o documento está longe de ser o que deseja ser e questões nacionais têm também que ser incluídas? Há um sentimento de que devemos ser ambiciosos e que o Brasil tem uma liderança natural a exercer, pelo exemplo, pelas conquistas realizadas até aqui e até o... Mas que temos muito o que fazer. Tem muito o que fazer. No meu comentário final, a gente ficou muito claro também que valorizarmos as conquistas não significa subestimarmos ainda os desafios do futuro. Isso aí faz parte também de uma própria liderança, pelo exemplo, a liderança daquele que reconhece o caminho ainda a percorrer de outra... Um outro aspecto da liderança, e que eu também farei ideia, até na ação diplomática do Brasil, é a capacidade de ouvir, ouvir com atenção para que nenhuma voz se sinta excluída do processo. Quando eu falo da importância da participação na RIMA-20, participação, e nós queremos atrair lideranças internacionais, representantes da sociedade civil, empresários, representantes do meio acadêmico, mas também queremos que eles tenham voz, participação não só para estar no Rio de Janeiro, mas para serem capazes de transmitir uma mensagem que seja incorporada com o aumento de debate em consideração no debate, depois do segmento da sociedade. Há um medo de esvaziamento, ministro, que foi citado para o... Ao contrário, acho que hoje é muito claro que é uma expectativa... Formada com defesa é a palavra mesmo. ...de grande mobilização, e é importante que a gente... O que fica o sentimento é que é uma grande mobilização, não só política dos países, mas mobilização da sociedade. E ficou claro, a própria realização, proposta de debate, desde a Carioca, com os índios, com a questão da cúpula dos povos, do Aterro, que eles estão colocando no Aterro, a dimensão disso dá uma mobilização não só nacional, como internacional. E foram várias afirmações, obviamente, que nós temos muito o que fazer, temos que trabalhar duramente, e também há, obviamente, necessidade de aprimorar os temas. Não se discutiu, por exemplo, produção de consumo, consumo sustentável nessa reunião, mas se fez crise, por exemplo, a questão de floresta, porque a gente está melhor trabalhar com uma questão de água, a questão de produção de alimentos. Agora, é impressionante, eu me salto extremamente positivo, que é o engajamento da comissão na leitura do documento, na análise crítica do documento, no processo de sugestão, de aperfeiçoamento, e de lá participarem das negociações por intermédio dos mecanismos oficiais que a Nascimento Unido se torna disponível. Então, há outra dinâmica na comissão, que ainda era esperada, e a nossa expectativa é trabalharmos essas contribuições, terá em uso da reunião em março da comissão, antes do processo da votação, para que a gente possa ter a atualidade e levarmos para as negociações internacionais o papel coordenado do Ministério da Sérvia. Então, foi uma reunião extremamente positiva, com engajamento macio do governo e com contribuições concretas, o fato de todos os ministérios. Essa sugestão não vai ser levada antes da reunião de março, só no momento da negociação. Ainda há uma outra reunião da Comissão Nacional, antes da segunda reunião do Comitê Preparatório Intergovernamental. E aí o Brasil leva o papel que vai formar um draft room? O Brasil vai levar a posição de negociação, que tem distância de negociação. Tem o GCTG-FES na China, tem a negociação plenária com todos os países, e vai negociar as posições que vêm, resultam do debate, e, obviamente, vão buscar maior robustez, as opostezas, e dar esse caráter ambicioso, ousado em torno daquilo que é um consenso. Lembre-se que é um consenso no meio de diferenças. Esse é um processo. Um muito, muito consenso diferente, muito... Processo democrático. É um processo democrático, são os que são muito lateralistas. Agora... Quais as suas principais oposições no Brasil nessa questão do site? Bom, eu não vejo oposições. Eu acabei de chegar de quinto, na reunião de ministros, meio-mei da América Latina e do Caribe, o que as pessoas estão debatendo é como avançar no que está colocado. Então, há demandas, por exemplo, de como avançar na governança ambiental. Não se trata apenas de falarmos do fortalecimento do PNUMA. Basta de olhar para dentro dos países e vermos como é que você pode integrar melhor, por exemplo, o mecanismo sul-sul, a agenda ambiental dentro da agenda de desenvolvimento. Então, isso é um debate que acontece, estou dando um exemplo que é concreto, como também há necessidade, pessoas que revisitam, como é que a gente pode dar uma envergadura maior sobre a questão da reação da pobreza e a produção de alimentos, ou acesso à energia. Há um claro debate no mundo sobre como é que a gente lida com acesso à energia, energia renovada e a erradicação de pobreza e condições de desenvolvimento. Esses temas são diversos em todos os vários países e é isso que vem para a mesa para buscar consenso. Obrigada. Eu acho que não vou conseguir. Obrigada. 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 Obrigado.